Olá, pessoal! Agora, quando vocês forem ao canal Milas Freitas, aqui no YouTube, não esqueça de passar pela aba de comunidade. Nessa aba, eu trarei notícias, informações, dicas, e agora você também pode participar aqui do canal com a escolha de temas, porque eu irei lançar enquetes. Então, não esqueça de dar sempre uma olhadinha pra ver se não tem uma enquete aberta, ok? Então, fiquemos com o vídeo! Mistério da Floresta de Pocaine, Letônia Existem canteiros cheios de pedras na Floresta de Pocaine, na Letônia. O lugar é carregado de mistério por causa das pedras estranhamente distribuídas pelo local. Muitas lendas surgiram a esse respeito. Uma delas diz que elas teriam sido levadas até o local como uma forma de penitência antiga, feita para assim absorver de seus pecados. As rochas estão perfeitamente colocadas em 30 colunas, o que deu origem a outras lendas. Outros contos afirmam que algumas delas teriam poder de cura, enquanto as outras eram carregadas pelo mal. Por esse motivo, os visitantes são aconselhados a não levá-las para casa. Outro fato estranho sobre o local é que, em volta de um de seus pinheiros, a temperatura permanece maior que no restante da floresta. A anomalia chega a interferir nos relógios e compassos. Isso faz com que muitos acreditem que a floresta seja um portal para o mundo paralelo. Qual a sua opinião? Espero que vocês tenham gostado. E o link dessa reportagem encontra-se no blog Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. Então, obrigada a todos por assistir a essa notícia do Passaporte para o Sobrenatural e até a próxima notícia aqui no canal. Tchau, tchau!